Quando a gente pensa na cosmovisão, que é a maneira como a pessoa vê o mundo, o seu modo de enxergar e entender o mundo. Então nós teríamos aí a cosmovisão materialista e uma cosmovisão espiritualista. A cosmovisão materialista, ela dá valor para os sentidos. Então nessa valorização das sensações do viveiro hoje, o carpe diem, você vai ter então uma vida muitas vezes bastante materialista, pegada às coisas materiais, hedonista e muitas vezes até narcísica. Então no sentido espiritualista nós temos que fundamentar primeiro no pensamento. Eu entendo que o pensamento, os valores, os conceitos, a cosmovisão é que define o sentido de vida. Então esse estabelecimento desse primeiro conceito é que nós somos um espírito que no momento veste um corpo de carne. compreendendo e aceitando isso, que a nossa estada aqui é passageira, nós vamos usufruir dos bens materiais que são propiciados pelo ter, de forma a valorizar o ser. Então não há conflito. A crítica que a gente faz é o materialismo, é o excesso. Consumismo principalmente, né? Isso, todos os excessos. Que criam dependência para o espírito. Na medida que o espírito se torna dependente numa existência das coisas materiais, ele perde a sua autonomia espiritual. E quando ele passa desse mundo para o além, para a erraticidade, ele leva uma bagagem que é completamente espiritual. Não vai levar nada material. Então ele vai levar o quê? Os seus conhecimentos, os seus dons, aptidões, as tendências, seus valores, suas virtudes e defeitos também. Então a encarnação é importante nesse sentido. A gente passa por aqui para depurar. O mundo é um mundo de dualidades, onde a gente aprende o valor do bem sentindo mal. A gente aprende o valor da saúde faltando à saúde. São inúmeras dualidades que proporcionam esse aprendizado que acelera o progresso do espírito. Você está me fazendo lembrar o Gibran, Calil Gibran, né? Que ele fala, aprendi paciência com os impacientes, aprendi tolerância com os intolerantes, né? Ou seja, eu vou lá e vejo e falo, poxa, assim eu não quero ser.